Obrigado. 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 Então, como eu disse, eu tenho que se entender o que você quiser, mas eu estou a falar sobre isso. Mas eu... Você tem que ver aquelarotação da minha vida. Eu... Eu... Eu estou aqui para você falar sobre a gente. Eu estou aqui para você. Muito obrigado, então. Eu vou fazer uma velha para você. Eu estou aqui no sinal falando! Eu não estou aqui, então... Eu estou aqui no sinal. Eu estou aqui no sinal. Eu estou aqui no sinal. Eu estou aqui no sinal, eu estou aqui. Não, 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 não. o controle. Entãoинг-se o que eu vou fazer no planeta! O que tem que fazer um planeta que eu gosto de fazer? Meus mais ou menos! Eu já estou gostando do vídeo! Então eu vou fazer um programa de exemplo. Olha isso! Eu vou fazer um programa de entregar o mês de novembro! Gostando o mês que eu vou fazer um nerd, eu acho que não me encargo! Eu vou fazer um planeta que eu vou fazer! Então eu não acredito! Eu ad anno o que eu sou. Eu já estou falando, eu vou fazer um vídeo! Eu tô falando! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí a gente vê que a gente vaiKol live um grande fode durar. T minute-me ae agora e já en a eu e já na frente, eu vou falar que a gente vai pro är com Fondado que eu estou nesse parque, Sora de eu acho que a gente vai em cara, André. A gente vai lá pra onde? Tú l Gabriel, ratified, uda pra ela, Eu tô lá e aqui já acompanha ointonize. Ó discourse a gente vai lá, FM é feita minha boa hora da nossakmara, In woada a minha cama a micha e lá nas minhas não a Eu vou dar o pão. E normalmente eu vou dar o pão. Então é muito mais fácil. Eu vou dar a diferença de lá. Eu vou dar uma palavra. Você se mostra o que eu não quero dar deus, mas eu vou dar deus que não quero tirar deus, mas agora eu vou dar uma coisa aqui. Até a próxima. 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 Tui se que é uma pessoa que não quer dar uma pessoa. Não quer uma para outra. Mantenha a pen e tal. Eu vou dar um pude. Она, porque ela vai falar sobre integramos dele. Canmmeno, einALL? Não é só um. É só ter uma Pope, não é? Olha ali dela aqui. Se not came por aqui, não é? Se está quuksan tu, você deve mais dar uma... nosso Zaria, e Justice Receber, trabalho agora do outro outro dano. Tá bom? Ah, olha, pique é mais uma bola... Isso é 김ite? Essa é a primeira coisa que eu tenho no pão, que eu tenho que comprar isso, senhor quente o senhor que o senhor eu tenho que comprar um só que você tem que comprar um bom bom dia, não é, Eu não estou ouvindo que a gente não mantinha um bom dia, eu tenho que tirar os dois e outros dois dois poder, gritar que você tenha. So, então, eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso um bom dia do amor, primeiro, meu, eu tenho que falar então eu quero saber do mundo do mundo No, não, só eu te disse que era o novo momento que era apagoso, era do outro momento. É a mesma coisa que se tornou na nossa partida em um lugar de pensar no que está no calor. E agora, o meu lugar é uma espécie de vergonha do outro ano e eu eu não vou te ver. E então, tem que ter que vergonha de vergonha. Mas podem ser uma coisa que é uma coisa que está nessa. Essa é uma coisa que eu acessando que tem um lugar de vergonha em seu lugar em frente a uma pequena empresa. Em sido mais uma coisa que está ali. Eu tenho que vergonha de vergonha. Tudo bem. Então, não há muita coisa? Ou então, é uma grande coisa legal? De nada a gente ser bem assistente muito muito de ver. Então, vamos ver, eu não consigo chegar até agora para vocês, porque eu tenho que pegar agora e eu tenho que comprar aqui, né? Então, vou virar melhor tempo. Mas, eu sei que, tenho que pegar agora e não posso pegar. Não posso pegar agora. Você tem que pegar agora e não perder mais. Me vou usar mais barriga de dentro do meu celular. Então, eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu não estou. Eu estou. Eu estou. E o rapidinho to que o brilho assalante, bem caro do seu trabalho. Explos выш Нет mago ou o angústono de caça vazio-rasol. Vou acrescentar subir corrida, e o próprio som nos falta de boats. Problema lá. Você está vestindo-se novo. Olha isso aí. Você começa ao salvaru. Tá vendo? Vai ver. The way those, the person âse são jovens de alunas, esses tomamos com vários caros trist MaiLiz para aqui, mas eu acho que é e vó, vocês vão ver, talني, vamos lá de uma vou figuredidação. Met 나가 não até aqui, quando vocês têm essa galera, ali você vê agora aqui que pode ser projeto da euros shebe. Dizendo a roupa, sempre tô transparenta, eu vou, tu não ouvi meu pé, eu vou, vai, eu vou ficar aqui neste vídeo. Então eu não sei, eu vou. Então daqui, tudo isso aí eu quero geralmente, depois desejo acontece quando chegamos derechos, deila ja jura de beleza um dois sonります prazer em ah comece da só que a gente mais eh celle que eu quero dizer d francamente AH amigos difícil nenhum literalmente WAS intendido da então eu Você pode ver o que é que vai passar no trabalho? É assim mesmo que eu possa me falar. O que eu vejo a gente só que o que é? Eu vejo. Eu vou te ver agora que estou... Vamos ver agora, vai. Vamos cá em mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Também vamos fazer a parte só para entender que questi do desOOOOOOOOOOOO willing, aliás, eu quero te encontrar uma garota que o aistä agora. Pronto? Pai. Globo? Fez? Vamos para terny desindrito final porque você pode falar a uma casa usnica, mas não언ca isso aí. Não use nada. Os podem ser uma pareja impressionante com muitas Latinas, por um Brasilia, sua vida pequena, 치 mouths desipis ou até pata. Vão pu했는데 fois mais um problema, faz um trabalho a przekazão para ser uma situação distintos dos. Caduves de 1, 2 conesように friaz oil, neste ano, Então você vai lá, você já está bem normal. Mas que eu estive bem aqui na hora de dar. Agora, vai a ver. Agora, você está o combar a imagem que aquilo está bem bom. Olha que legal. Não punha minha vida, não é nada. Não dá pra entender a partir de cima de baixo. Não dá a partir de cima de baixo. Não dá a partir de cima. Não dá pra ver. Não dá pra pensar. Não dá pra ter que vergonha. Não dá pra vergonha. Não dá pra vergonha. Não dá pra vergonha. Não dá pra vergonha. Tid, clar, tav, atum só 선hança, esse aqui de novo para fazer. Já tem o que a bonita aqui é esse. Já tem do Born mustardатель, acho que vem do que a bonita aqui, eu acho que naslórofaretgrass another, таким que não ios, você vai ter de novo colocar melhor forma de conversar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu recebi uma equipe médica que você não podia negar, seilles, se подc Stuart Willis, se fosse Faizi, com Peter Willis, com ele a muitanha de vez em quando você ficaminando sobre o seguro por que? Com licença, obrigada. Tr miners, backup sons e br máis, trabalam com des meus irmãos, para receber a torre de queda euro. memory 3 tags para que eu tenha apete no país. ce bravura estava pres là usamos que meus irmãos Zorro. Então eu vou desmar o meuaval bem, ela pode ser direto novamente e miroĩa. e eu vou tirar suas cruzidades da casa e chave. lâm¨. Será que estou defendendo? Eu cheio, treino. Quero ver, vei,rone. Menis Boom derivado da célula? Director olhou, Dias ambulância básica, imbîn da vida, enfim, éista electrodes. Bem, um тебя Aww. Agora, eu cheio, eu surgindo daqui cá em bioge 행복minar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o meu celular, não se entram, não se entram, e vocês botaram umaAG. Estão seguramente leitos. Não tem nada que eu quero dizer, eu tô na gente aí, eu vou dizer a vocês. Eu vou dizer a vocês que vê a vocês que estão fazendo eles. Sejam bem, eu vou dizer a vocês que, bom, se eu tô dizendo, é uma mensagem aqui nos vamos. Meus irmãos estão dando aqui pra vocês, então é assim, eu vou dizer a vocês que a gente tem um pouco, eu tô dizendo. Pois é. Vamos aqui. Tô, tis, 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 tis. Tis, tis, tis. Tis, tis, tis. Tis, tis, tis! Tis, tis. Tis, 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 tis. Muito obrigado. Agora, quando mais de um dia? Ah, isso é um dia que... É um dia que o dia vai chegar em, tá? Ah, então, ele ainda não enfocou, ele tem um dia que 학 많a que é um dia. Ah, foi isso que foi um dia que eu quero quebre-se que eu falo agora como ele vai elaborar. Ele ainda não enfocou, porque ele já não enfocou. Ele quis dizer que eu quero falar agora. Tá vendo? Ele é a ideia? Sim, ele já estou falando agora. Eu estou falando agora como o que é a vida? Não, eu não entendi. Problemas, eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi nem do meu maior, eu não entendi. 1 e 2 e 3 oi tz é um boom então 1 e 2 e 4s uma data setinha do like minha down unfortunately eu ludo eu t... grame mãe eu pedi que saya mais eu sabe MC um todo e sv um ele você não está no então para você nessa na rosa é é Agora você já quer saber onde oh тебе? Já que não gostou. Dorei dbereich, unigurado ou não podemos usar barriga? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 mas o melhor se pode fazer a tramação não é? Muito bem! E isso aí? Não é isso aí? Isso aqui é a minha linha de forma aí, mas vamos continuar de novo, as pessoas estão indo mais, tem que fazer isso aí? Temos que, mas o que é, mas não é? É tudo mais que isso é a você? Não é que o que é isso? Então, velho que é você, o nosso tal vez York, o nosso sete éllieva, altos reservista noце. O jejum da reta é uma das três ferramentas no Brasil. Sente a cidade, se pensa em direte é mega, é a área para usar oiyoruz a nossa região v wir ver com a sua carreira pela minha paraíba para ter Performance Matcha. Muito bom. Tudo bem. Muito bem. Não, não, não. Isso tem para estar aqui, mas o que é bom? Não. Eu vou deixar aqui quando ele vai dar um visual. Aqui está aqui, pois vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que ver o que é isso também. Eu tenho que ver o que é o que é o que é o que é? Eu tenho que ver o que é. É o que é nosso, é o que é? Eu tenho que ver isso também porque eu vou ficar Brittonando. Estou aqui em одном da gente, eu tenho que ver o que é isso dela. Então, eu tenho que ver isso aqui mesmo. Isso eu tenho que ver a pergunta. Então, eu vou começar a�ôhar de mim. Então eu vou acontecer também. No. Deixa eu ter um vídeo. Deixa eu ter um vídeo agora. Um vídeo charlatório tres dois dois detalhes. Você o data que tem! Uma coisa de ler de ler tên, tem que será um pratê-lo tên. Um Pai com ele me aí. Bastante! Essa pode ser um candidato, assim como ela pode ser fevereiro, mas é bem rico! Você tem ninguém, Tô com o años de vida para salvar a govern 후보 eosticиз a conseguir impressionar si os jogos mais aos ter budo doե� Isn'te que dá antes keizendo a Lyon Broad interesting se não é nada que nem assim igual 186 frågor Oi? Como será que é isso?Increde um tipo de lbin. É isso mesmo? Ó que estás no arreio. Por quê? É isso que eu quero fazer isso ouvir quatro vidas. Eu vou pegar não ver. Então, vamos lá, vamos lá. E agora, esse é o senhor. A gente tá muito jogando pela que mais você vai ser. Weam ser um pouco também. Vamos, o senhor é o senhor? O senhor como eu digo, o senhor? A senão da senão de vergonha, do senhor E. O senhor é o senhor? O senhor é o senhor, estou com aainen. E não, eu não vou ter ouvido. Eu quero vergonha. Eu que não vou ter ouvido. No dia 1. 3, 2, 2. 3, 2. 3, 2, 2. 4, 3. 4, 4, 2. 2, 2, 1. Eu vou gravar o que foi? Não vai deixar de ficar com esse fio de... Quando o escultores não pode ser ótimo. E aí, eu vou gravar o que é... Quando ele virou sem um ano, ele virou um... Em bom pra fazer... Eu vou gravar aqui. Depois de deserter, o tranqüil gentleman, eu vou gravar aqui. Olha... Quando ele virou, ele vai nos conferir o vídeo. Porque ele vai se ver com ele. Ele vai ouvir o vídeo. Então o que eu falei? Então... Ouvi que ele foi. Eu vou gravar aqui. A men symmetricuridadeättora é laterala, 가장� foом é a melhor questão EA 134AG. A terceiro fala mais deahr. Quê os 25, eưm, ein directement. Por exemplo, aqueles que estão flows, as vizinhas세요, estão nonel com nobilidade, o que eu vou fazer aqui, né? Claro, é só que eu vou fazer aqui. O que eu perco-lovo, o meuencer-lovo transformado. Supremo? É o que o novova e então está aparecendo ali. Questa é meu inclusive e eu viver e a 300 milесть großsmedes. Perdoe que isso é seu fero-rem, E isso é meu representante, a bel uma empresa que lidaram com uma trouver. Agora, eu tenho a beleza. Como você pode perguntar? Olá, eu Hoslle o Zoe. O que eu posso comprar hoje? Eu me atrivo. Eu sou mais antes. Não sei, mas issoって进ствes lá, para dentro de sua entrada há inglaterra que você está acostumbrada. Mas, está학 R&D? Eu tenho mais uma energia e não importa. Eu posso tentar TRAIN E aí. Ainda Bem,如何 for o trabalho da minha casa. Olha aqui, eu vou deixar bem. Apesar de uma quantidade de pesquisa, Aqui é o que eu vamos começar. Vamos, vamos para a frente, nós estamos comendo. Nós temos uma pesquisa que pode ser uma pesquisa de um bumbum. Vamos lá em casa, vamos lá. Vamos, vamos! Nós temos aqui, mas aqui, vamos para ficar em casa, para ir para que não voltamos para quem você adeve. Vamos lá em casa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Química? hei. E? O que é o que eu quero dizer de lá? O que eu quero dizer de lá? É, um tomado, ele que eu quero dizer. O que você quer dizer de lá? Eu quero dizer de lá isso. Que eu quero dizer de lá tosti. Eu quero dizer de lá. O que é? E eu quero dizer que eu quero dizer. Então, eu quero dizer aquele que tem a galera da idade. Eu estou impressionante, ele vai ter que falar. Eu quero dizer, porque eu creio que ele manda uma boa chance. Do que eu quero dizer. Então, vamos lá, vamos lá. Então assim, ele vê que eles se descrasam do que em geral, onde vamos? Eles estão tentando o que é isso? Fiz o seu poder. Se você quiser ver que ele tem claro que ele tem um acontecido que ele tem aqui, que ele tem que falar da nossa adoração e de uma briga. Então, ele tem que falar uma briga. Então, se você quiser pensar, há um jeito que ele tá realmente a melhorar, quanto ele tem a melhorar, que ele tem a melhorar. Então, ele tem que dar um Wise e Ahri, que ele tem que dar um bogo para nós. Se você quiser ver o nada, um aprendizado muito grande, que ele tem mais 2. Um abraço que ele tem. Então, eu hoje de lá, o seu lado é que eu estou indo. Peguei se Skyrim, eu estou indo lá na hora de ir lá atrás, mas aqui é o meu começo, mas aqui estão indo ver, superando o melhor. Sim, eu estou indo lá. Eu estou indo lá para entrar, me está indo lá. E eu estou indo lá em mim. A gente vai me juntar. A gente vai lá para entrar. Eu sou um fã. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, o que é que é que é que é que é que é uma coisa? É um bom? É um bom? É um bom? Ele偷 te ver, que ele é auediante. Ele se quer ver com o que ele está sendo visto para ele. É um bom? E digo que é como ele. É um bom? É um bom? Sim! Vou encerrar tudo, deixei! É um bom? Ou seja para exatamente, se não tiver um bom, mas é uma boa coisa, entendeu? Mas eu não me lembro de falar hoje. Mas eu não me lembro de falar hoje, porque eu não me lembro de falar hoje em dia de semana, Eu estou ouvindo a mim o houve a expressão que eu já estou falando. Agora eu deixarei de precisa. Eu quero ver se. O seu nome, a gente não perde a sua vida. Você consegue vergonha a sua vida. Olha só que você quer vergonha. Você quer vergonha a sua vida. Você quer vergonha a tua vida em uma vida. Você quer vergonha a sua vida. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. O que é o que é o que é? Você tem o público? Mas e imagina notável, hoje assim, não Archie. Então, 16 MPD está tirando a bola de água, para ver melhor 3A com o ponto animal. Ele é carocheado, a hola, 2A, 3A e 5C e 3A com ele. Super rua 5A e 3A com ela está em braço pregatpodoso com NCMA. A alto nível. Sayle Four Bjudgeador. Se encaminhar, ele não tem que comer apenas na hora da hora da hora, ele não tem que ser �する� e fevereiro. É que aí você quer pegar desde o lise? Eu tycker que é seu caminho? Como é isso? Nossa senha? E eu direito, quaseие três divisões do mesmo. Bem, foi um do trânsito... Nem é2. Agora cada vez ninguém com h lake �y só mole, ele vai ver, mas durante ou her time termina. Já tem uma aviance mulher na energia, ela interrompla sua mão. Como corretora a hardia coisa, bereit. Que chova a pedaço verde já não tinha nier carlação de carrasos. Logos de forma, man dying do combино do�, amassados felizes em cioadas. Não pra dar olessão aqui de vestígios. Não há pertence do hotel no menu. Não tenho cioadas com cioadas em cioadas, não tenho tempo num embodimento de80 e trazendo com você predicted meio de tr buy-ol. Você vê também. Um grande dia, que você está fazendo um tremendo. Você está fazendo um tremendo o meu pai. Você faz isso, um tremendo. É uma olhada, com uma olhada. Um tremendo. Eu tenho que pegar um tremendo. Vamos ver na tela do patente. Sim. E eu vou falar lá desse vídeo aqui. Mas quem não quer me exigir e ver a minha vida, minha filha é uma aliança. Você sabe que eu quero me mostrar a minha filha logo em minha filha logo em minha filha. Uma com isso eu acho que não é, eu não sei. Como eu quero te ver. Fiquei a minha filha. Fiquei a minha filha. E colar a minha filha. Você sabe que? Bem, eu quero te ver como eu. Depois tenho que te ver com a fruta como que eu quero te ver. Se perdoe como eu quero te ver. Eu vou lembrar que o Senhor ele vai estar aqui, eu não vou lembrar-lhe. Agora, eu vou lembrar-lhe o que a gente... Deixe-me lembrar-lhe seu como se quer no momento. Um tempo que eu vou lembrar, que você vai se dar um dia wtia 2020 parada? Fácilmente o que você está aqui no dia. Pra gente, você não vai falar com o dia da hora. Você vai falar com o dia da hora de ir. Qualquer ele que ficou em seus anos. Você acha que você vai na hora de você parar de orar. Você vai falar com o dia da noite. Ah, você está fazendo isso que se você quiser fazer na minha vida, mas você não consegue. Você não consegue pegar meu dinheiro para você. Eu não sei se ele não conseguiu ser o meu. Eu estou falando um dicirando-cassavo, porque tudo está lindo em mim, como eu estava falando. Eu não sei como se você quer, porque não é? Eu sei que eu não vou... Eu sei que eu sei. Eu sei que eu não sei, mas eu sei. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. cœdes! They are competitive. OK. ろう e não! Season 1?! Unha redação é uma pessoa que está vendo o que você fez lá no meugle, mas não tem muita coisa que a gente vê que o que é chamado estávamos, mas não precisa de todos os друзья, mas não precisa de todos os atos, mas não precisa de todos os fósitos, ela não precisa de todos os pessoas. Vamos ver o que nós vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que você já vai ver? O que você não quer ver? Questo é um filme regular. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, eu sei. É isso aí. Então, não me lembro. É isso aí. É isso aí. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Vou ver a fala que não tem tempo que dá. Só um filme. É isso aí. Mas se senta ver que é assolutivo, mas depois do que não foi isso. Mais um pouco de economia e um pouco mais do que é isso. E olha, que não lembra que você nãoеспira a gente que não deve ter o frame de forma que o negócio de não conseguir o seu trabalho. Queremos mais não chegar a uma coisa que estão para a gente do trabalho. E não é isso mesmo, porque não tem o trabalho para a gente cumpra no processo de trabalho. Então, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Esa é uma linguagem, uma linguagem. mas Hinonналиções aqui se com Rádio antes da esquerda. Em K Может Basis, embaixo exercise e para seguir e para ir mais bons curtos, porque não tem nada? No equity? Em �oni é Muita e espada é feita hora de fazer isso na responsabilidade e Instagram tem a mángula heart, se feita também que não tenha ainda é melhor que aqueles que você consegue fazer com a gente que nos conhece. Então, o que você tem? Quando eu vou tirar a bola de um coração dessa área lá, eu sei que você tem a contar a câmera. Falei, eu vou falar sobre isso. Agora, eu vou botar eles. Eu vou botar os os poucos. Eu vou botar eles aqui. Obrigado por assistir! Um me Services, eu não sei que esse tipo o que é. Eu estou com um negócio que eu nãopero. Então eu falo que o que é que eu perdi, obviamente, eu falo que ele. Eu falo que, por mim, eu falo que aqui no col stop, lá e eu falo. Por mim, eu falo que é que ele não vai refletir. Então eu falo que vai ficar no lugar. Agora eu estou aberto, eu falo que vai ficar no lugar. Agora eu pego aqui. Eu falo que é um pouco mais pra você ter um pouco mais claro que o valor Bom, eu vou fazer isso sobre o momento, que você vai fazer isso sobre o momento que você quiser. Bom, você não consegue dar uma palavra que tem horas. Mas alguém tem que fazer isso, o que alguns meses estão fazendo isso. Mas ainda, quando você está, se quiser fazer isso, se não tiver mais um negócio que seja que você não tem uma dúvida que isso não tem, por isso... Pessoas, você também está tendo muito tempo Comente! Não baste ou não, o que são trabalhadores do seu aluno. Isso é o seu estúdor. Para onde? Isso é o melhor! Para identificar que você está no ideal, sua ideia vai ser para o país. Como você esse mundo, você não vai recorrer para o país. Comente com a lei, você não vai recorrer do mundo. Não vai ser que você também. Como você estáerto, eram que não poderávamos предSCar no poderávamos. Esses pessoas que estão interessados ao meu aluno, a minha vida, se é muito importante, ou que enfim, aquilo que é bom hoje é que mais sabe o que é melhor. E faz parte da lei enorme que ele vai fazer que é um exercício importante, que eu não sei mais o que é com Deus. Então, eu tenho que pegar a minha ideia que era uma coisa que eu tinha que ter Eu tenho que ser a criança. Eu tenho que sermos acabados. Eu tenho toda toda uma coisa. Há uma coisa muito boa. Eu tenho que ser uma coisa boa. Então, eu tenho que ser um exercício de ability. Muito bom! Quando eu sei que eu amo! Eu amo que eu amo que eu disse aqui, quando eu disse que eu disse à verdade, eu estou dizendo que eu queria você." Eu sou eu pelo amor que eu disse que eu não estava aqui, eu disse que eu tinha certeza que ele, que o痛e é que teve uma coisa que teve de dança. Então, eu não sei como que eu disse. Eu não sei que... Eu não sei! Quando eu estava aqui, eu estava aqui, eu estava lá! Eu estava lá lá! eu sou ele, mas que eu vountei, para quem seu nome quer fazer, seja só que o teu lado não que eu quero aí. Doisישa o tempo encore ainda para a pessoa se vai para a pessoa e. Tem alguns escolas da frente para cima do outro lado. Estou fechado? Agora, estamos chegando a fronteira. Então esta vez está a pedir a minha irmã . Aí não tinha uma irmã de suade de cima, irmão que eu não tinha a sua filha, agora vamos lá! Agora, o que a gente vai fazendo do que? O que a gente vai fazendo do que? Eu quero fazer a situation de coisa assim, ainda não está só pra fazer isso aí. Então a gente vai precisar de uma outra outra pessoa. Então, vamos fazer a sua camisa. Então a gente vai precisar de fazer o nosso Tên-feu ao longo do meio. E vai dar um tempo de você pode evitar. Não tem tempo entre o que está acontecendo. Bom dia! Até agora, Hemingwayo, mas também bem, e não tenta. Eu tenho um caminho que além. Eu estava com isso. Eu estou com isso. Com o futuro, será que temos que fazer isso. E o que vocês estão fazendo o meu amigo? Doido! Pois não! Quero que esse. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e não tinha medo. O que você vê é a melhor? É porque você tem que me dar um óbvio! Eu vou embora. Então, você tem que ver ela. E se eu venha, nem ponto de vista com a gente da minha experiência. Com certeza que você já conhece a minha vida. Você tem que ver ela. Eu vou pegar aqui para mim. O que você tem que ver ela. Eu queria ver ela. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. E aí? Eu vou pegar ela. Bom dia, pronto. Então, então a gente também está perdendo de tudo Killendo e Dolores! Quero que o que ele está usando são esses? 1. 2 bilhousettos, Arias 200 mil e coverage da 200 mil e perception 87 mil e 42 mil e 14 mil eри skal também para vendedor para man�� Grover deu para ganhar um uploaded berado e 45 mil e-tenho 27 mil e-tenho 28 mil e 3 mil mas amados e os dormimentos daickeria Graças a Deus, que sempre o São Paulo se adaptou à do stub sinal. Não consegue pela ajuda? Não conseguiu. mano, mano, Somens amez. Cebe de lhe aparece uma grandeuh específica, De tal forma, e para e para definition de agrodsunade, nos близos de economia já existem 2 países inagentes no mês de cada 14 mil Brasil. Pogoto do povo seja mais injusto, ali digamos que nós queremos que Times pregnantes somente onde 입ou o ônibus da Escoteca Câmara da Gloucorderia, aqui desde a seleção de 네 가za da equipe metais não encontramos nenhuma давайте, vamos lá para o mundo aquele que foi de qualquer USO do nosso Brasil executivo Agora é o quê? O negócio é a minha espécie de vida que eu vou. Então, você vê que não é? Quem é o segredo, você vê o nosso primeiro vídeo. Eu vou lá, vim por trás do que. Bem, bem o que é isso? Isso, néa? Essa é a minha espécie, não é? Com a minha espécie de vida incompléndola, mas por pouco a sua vida, pelo menos a sua vida. Os preços na amizadeis estão com a sua vida. é o dia a dia com a bebê comigo ele tem umaostra única coisa está a ser bem l . ... Quando o garoto vira e aí fica a segunda a segunda. Vai sendo isso, porque os garoto trabalha em baixo. Agora vai embora, eles sabem quanto a 1%. Vão ver o ele? E olha a segunda a segunda a segunda. Dada ainda queda impactada na segunda. Que お kindness também integralendre que parou outro lado. Bem... T Lalorzo? Não é isso para nós. Mas tem que ser um homem de vida. Eu não sei, mas tem que dizer que não tem que ser em casa, mas não tem que ser uma coisa mais ruim. É isso que nós achávamos falar. Nós achamos que isso é um homem que tem que ser feito em casa. É o que nós achamos que isso, então é uma coisa que é um público com a gente, uma coisa que nós achamos que é uma coisa relação. A gente não tem... Eles têm... Nham Degas, obrigado, porque você quer ir lá, Eu não vou te dar uma brincadeira Eu não estou comigo Então... Eu não vou te dar uma brincadeira Não, eu vou dizer Então, eu vou me falar que é um nosso Em dia, porque ele tem que jogar Eu vou ser um melhor Eu fiz uma ideia Eu hei, já estou aqui Eu vou ver Eu vou me entender Eu sou a defender Ele tem a ver Ele tem a me Abertura E eu vou me dar uma brincadeira Eu não sei Eu sou o meu Eu não sei a gente Eu vou te dar uma brincadeira Eu não sei se que eu vou te dar um Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O posto é o que eu disse que era brande, que estava numa colada e viava em torno de clientes, eu não tinha sido nem o que era. O que era uma collaborating uma colada. Por um caça de coração, que era umimizeiro, era um evento real, um negócio enorme. Então, eu não tenho ideia. Eu posso ser a uma colada, porque eu tenho que virar uma coisa, que eu tenho que ver. Eu tenho que ver dentro também, que eu tenho que ver como é porque eu tenho que ver em dreados hoje. Então, eu tenho que ver como é que eu tenho que ver, mas eu tenho que ver, mas eu tenho que ver como eu tenho em 때. Eu tenho que ver como é que eu tenho uma colada de비�� na internet. E aí é o meu filho! Ele já éberto como eu sei que é o pai. Ah, vou começar a falar? Ah, ele é um pai, porque não lembro do pai, mas eu não sei que ele, ou não você não sabe o que ele está apegado. E aí você não viu? Você não diria o que ele está apegado? Você não consegue eu? Ou não? Ele não sabe o que ele passou lá em um momento de novo. Obrigado por assistir, Deus. E aí eu sou vôolyo. Eu quero que eu nunca se quebra o que ele tém. Então, vamos lá, vamos lá. Não sei o que estime. Mas eu não sei o que é o maior local, que, porque eu não sei o que é, mas é um ciclo de uma alça. Porque eu faço um exercício muito mais esforço de uma formaажa, mas, quando eu a gente a gente a gente que tem que fazer, tem que dizer que tem que ter que ver, não sei o que eles falam com, mas não sei o que é, O Encontre- deed-in? Estou آپ a poução do dia inteiro. Quem é? Valeu, você vai gravar. Oi! Me deixa que lysso cedo aqui, e eu te vou te verdadeir halves de meu efei para mim. Eu acho que, eu não W oriented meu, eu não fiz isso aqui então. proveniente quase generalmente, eu já sei que ainda não o menos de vento quando então estes vagados de des codes, estão se presos aynı. Pode ver, e f Rede muutamos então. O Vale é um pouco mais tempo. Agora, vamos lá. Mas eu quero fazer isso aqui no final do Facebook. O que você precisa, o que é? Foi me quemou a ver no fundo? A ver... Vê, não tem que ir a ver o que você fez, não vai para você, mas vamos ver o que você fez. Agora, agora, você tem um pequeno? Com doença o que vocês acham está na folha? Mas não fletam bem por硬abel indoor, não serão melhor do peito diferentes AGAIN. Sua criação filmed Ho. Então, o que você quer ver, olha isso aí, a palavra é pra você, que não se ofereça um alfivamento criado que você não se está no ar. E uma das informações, as pessoas que você gostam desse agente. Para além disso, as pessoas que estão chegando pelo menos вами, a gente tem que ter e a gente deveria agradecer. O Senhor, o Senhor! O Senhor, o Senhor, o Senhor, está aqui. Nesse ponto, o Senhor Deus, vamos para pegar e pegar para o homem. Então, o Senhor Duda, o Senhor mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um dia cedo aqui, no dia um dia, Ele falou que eu tinha sido agora, o que você ficou com ela ainda não eram thoughts pelo que ficou com a gente. Mas nunca era. Número que eu tinha sido negativa. Mas eu não sabia que ele era o que? Dizem que eu tinha que ser contado, eu era pra dizer que era bai como povo. Agora, eu não sabia que era uma pessoa que tinha não ficado. Ele tinha que ser contado. Nego a se lembra que se ele tinha feito também. Mas sim, ele era igual. Achei, não era igual. eles estão apagados. Agora, quando eu ia um livro, para a história em relação a vocês, é que eu estarei em um livro tradicional e depois que eles estão comprando, e quando eu sei, eles foram uma história de férias. Foi uma maioria. Porque eu estou com você, porque eu estou com o valor da minha história. Agora, eu estou com certeza, não estou com o valor da minha história. Está aqui? Gente, quer que eu estou fazendo isso aqui? Eu vou te dar um alarme! Mas eu falei que você tem um mal no... ...e não é? Eu falei que você fez um problema! Eu falei que você conseguiu fazer um problema desenvolvido nas costas de alguém que você gostaria! Não é bom, não é bom. Esse é o melhor... ...a melhor é a sua loja! Eu tenho que ver como eu estou, então eu sou eu e essa a sua... Eu estou aqui, mas eu não vou estar aqui! Eu estou aqui, mas eu tenho. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui, mas eu vou te dar bem! Então é o работы, o que sabe, o que é que é o meu trabalho. Então é o ótimo trabalho, como é que é o ilegal, o que é o que você está nos amando. Uma coisa que você está a velocidade, não é nada mais. O que é isso? Qual é o meu trabalho? Então eu sei que você está toando em si be ones que eu não cheguei antes, você está em si limpa a lei, não é um problema? Eu tenho que ser útil para mim, eu sou digamos. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... e sim o que tem aqui. Porque você ainda não pode afetar uma ajuda, mas você ainda não pode afetar после de hoje. Até como você ainda não consegue afetar a gente ou não conseguia afetar a gente para infelizmente o que ela é. E aí, ela é uma pessoa que não consegue afetar, mas ela não consegue afetar. Então, você não consegue afetar uma, e aí, você não consegue afetar o sinal da trinta, você pode afetar isso, está fazendo isso, Ele fica com meu Heldigo. Eu lembro que o intervalo é agora. Só que eu nunca percebi que meu nome ele tem Customer information sobre felt com vocês. Quero In果us энергittário. Quero En 있기ante for eu vou dizer que agora você emociença todo o mundo está fuindo de 1 делают. Eu Queso é o Karen Rei. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não é um grande feliz que você é o meu cotinho. Há um desejo que você está lá e me envenenso mais muito bem. E um grande fonte. Eu gostei do meu lugar, portanto, é muito importante, pra falar com ele. O que é que você já fez? É que eu sei. Eu vou falar meu irmãozinho, mas eu estou a dar o que está lá. Eu adoro você, eu estou a dar tudo bem. Eu vou a ver o fim, bem-me. Eu sou o que está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, eu vou tentar pegar o dinheiro para você. Então, eu vou tentar pegar o dinheiro para a gente que eu tenho uma olhada ou vou pegar o dinheiro que eu estou falando no negócio da sociedade. Então, eu entendo o mais para entender que é o dinheiro. E aí, eu vou mostrar a vocês. Eu vou falar um pouco da coisa que eu vou deixar sobre isso. Então, eu vou mostrar o que é uma coisa que eu tenho que aprender que eu vou ficar por aí. O primeiro é o que eu quero dar lá no espaço. Então, eu posso dar dicas para que você não tenha se aproveite. Que sai agora, você esqueceu do olho atrás dos anos, que aí. Hoje, quando você vizing lá, você vai ver se afinar o olho com o olho com o olho. Não é o olho com o olho, mas estávamos. Você vê que vai se afinar o olho. Mas eu não sei agora, ele não vai estar bem. Ele não vai ficar no olho em sombra até o olho com isso. Peguei, que é isso aí. Seis que eu não acredito. Se você não acredita que você vai ver com os outros, por que não se lembra. Então, ele reconhece que não está no final da vida, mas ele ainda faz uma forma mais rápida. Mas, o que também tem a dúvida? Meus amigos, como vocês estão aqui? Vamos lá, porque eu tenho a pensar que euer aqui, eu tenho que pensar que eu tenho aqui. Eu tenho que ter a foto de dentro de Cardiola, mas me lembro de quando te se vamos lá. Eu tenho que pensar que ele morreu por algo assim, porque eu tenho que pensar e eu tenho que pensar em algum lugar. 1º 2º 3º 4º 5º 7º 15. com esse tempo de ouvir o seu país, só uma vez que eu temos a vontade de falar, eu não posso dar uma ideia, mas não se tornou um status com um dos quatro bratos, mas o que eu a dizia que eu acho que há. Eu acho que ele não vai falar, eu não sei se agradecer a nossa mãe ou não, mas não sou eu, porque eu acho que euiem de você, Gente, 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 Diana, eu não tenho isso aqui. Eu quero que eu, porque eu sou assim, aqui eu estou aqui e eu tenho não sei, eu já tenho que dar a minha nossa vida, eu sei que a minha vida é eu, eu sei que a minha vida é o que eu tenho que dar uma coisa a gente. Eu lembro de tudo, estou eu muito mais. Eu perdi um tên aqui quando eu tenho uma coisa a gente. Eu me lembro de tudo, até que não estou aqui. Vem para o dia, eu estou aqui comentei um tên aqui. Então eu posso dizer que eu não tenho que dizer eu não estou teant pra ele. Mas vamos, vamos lá. Vamos lá para você, eu não tenho que saw ele. A conviteylалы, que diz as outras coisas, e você não está conceptionam da rede sul de novo. Bem, bem, muito bom. Pensando na vida logicieltha. Então, você vê que o Brasil está sempre criado. Então, se lembra que você dorme hoje, você tolda. Você diz que você instou hoje com você. Tem uma Batman ligação polarizada. E desde a Ethan Mulher dar um álbum noil. Então, na parte do comprensa da uma grega, it�� Arcata ligera já. É um klaio gente dizendo que logo, ela começa a resistir aoох 저희가 na festa. Mas 화가 no canal digitais do estanque de violão, seu botão, сотруд Appleti está com a tenhada para o atalho governments ewiat esse tip. A verde, trocar alemados. E aí, vocês estão aqui durante um transportão de chuvas de laste. Ah! É um conservative. Essa foi uma nova nova nova. Uma nova nova. A nova nova nova. Eu acho que o selanjo da nova. E então, a segunda nova nova nova. E um sujeito de melhor com a minha nova nova nova. É uma nova nova nova. Uma nova nova nova. Você tem uma nova nova nova, e tem uma nova 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 nova. E então, em algo que a gente precisa de uma nova 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 nova. Uma nova nova. Então, vamos lá, vamos lá. para a vida da vida que eu sou para mim, para mim, achei que está a viver agora, mas da terra, não é? Tive a vida onde eu vou fazer, vai até o fim que eu estou a viver agora, porque a gente pensa que não está amanhã, que não está amanhã. Você está aqui no meu lado, feliz que eu estou aqui no ano, está aqui no meu nome do lado e não dá para a vida, e não dá para o lado, eu não sei o que? De novo, Deus é um ничего mais God, Deus é um mesmo que Deus do lado, um leve, Deus é um mesmo que Deus do outro. Um dia, muito feliz com os homens, Um dia, o dia em dia, o dia, o dia em dia, o dia, o dia. Então dá-se de ver com que eles estão mortos. Então, gente, quem nem ela já faz o dia de um dia que eu sei. Então, ela-se é uma coisa que há muito. Fui mais um dia, que ele estava criando sua vida em casa à casa, então, vai ter um dia, É ali Honk, que se o amor? Não é triste? Ahu? ?" Há lá? ih cara amargiu o quê? então, Instagram como você já vem aqui, é como? Trá que significa vergonha esse? Muito bacalhá. Foi demais? Querido? Você já ficou de um estresse da qualidade? de qualquer forma como um teixão de um botão de legumes. Olha e pessoal! Olha que tênue! Tên que se juntar com a gente que está nos trabalhando e nós achamos que não é preciso desse processo. Luz em 33, que está no перемissamento. Não agir de um estando direito. Então, na hora de manjar, porque vocês não sabem que são jovens, mas todos vão pegar os resultados. Luz em um pouco mais sobre as de cima de um dos terres. Um aprendizagem das portas e intentionais E aí, o que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.